Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais em especial os nossos alunos do Colégio de Concurso Sede Centro, da Brasília Oliveira Baiva e quero mandar aquela abração para aquela grandiosa turma de minicursos que está vendo aqui no colégio segunda-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, aquela turma da Seduc também seus alunos do seu modular também e vários alunos aqui da Seduc, a prova será agora em outubro aquela mensagem de incentivar eles, para os meus queridos professores com os quais eu tive o prazer de trabalhar agora em números, vários, com os quais eu tive o prazer de trabalhar com turmas de preparação e com as turmas específicas eu desejo um sucesso imenso, porque sei que vocês estão se preparando, estão se dedicando e vão levar isso que vocês aperfeiçoaram aqui no Tiradentes, na sala de aula ou seja, a vontade, a dedicação que os professores do Tiradentes estão tendo em passar o que sabem para vocês vai ser refletida na educação do Estado do Ceará porque vocês, futuros vencedores, vão ter também essa dedicação com os seus alunos vão se dedicar, vão dar o melhor de si e vão fazer com que o nosso Estado continue sendo dentre todos os Estados do Brasil, aquele que mais tem escolas públicas vencedoras basta dizer, pesquisa recente, parece que 70 são aqui no Estado do Ceará e nós vamos chegar a um número ainda maior, porque estamos colocando e vamos colocar no mercado mais professores muito preparados, muito dedicados e que estão visando uma educação melhor uma educação de qualidade, então boa sorte a vocês, continuem estudando, o dia 21 está chegando mas quando chegar, você vai estar preparadíssimo e aí vai uma dica que eu vou dar hoje para vocês, de função sintática do pronome relativo dica importante a dica diz o seguinte, presta atenção primeiro você descobre se o vocábulo é pronome relativo faz a pergunta ao verbo, se a resposta aparecer até posta ele será pronome relativo ele não ele não tá certo? ele será pronome relativo não é ele, ele não é o vocábulo o vocábulo que, o vocábulo qual qualquer vez as pessoas confundem quando eu estou falando assim pronome pessoal ele é pronome pessoal ele não o pronome relativo então vamos lá se você quer saber a função sintática do pronome relativo basta substituir pelo termo ao qual ele se refere e encontrar a função do termo substituído por exemplo Giliardo que é um rapaz dedicado será servidor público amém que é um rapaz dedicado será que esse que é pronome relativo? faz a pergunta ao verbo quem é um rapaz dedicado? Giliardo esse que é pronome relativo se a resposta aparecer antecóstua ao vocábulo que será pronome relativo pronto perfeito se é pronome relativo tem função sintática e como é que você vai fazer? substitui o pronome relativo pelo termo ao qual ele se refere e ele sempre vai se referir a resposta então onde tem Q eu boto Giliardo e aí fica Giliardo é um rapaz dedicado qual é a função sintática de Giliardo? quem é um rapaz dedicado? Giliardo sujeito sujeito então qual é a função do Q? sujeito sujeito e o Q só vai ser sujeito? não não o Q pode ter várias funções uma delas é a de sujeito por exemplo o livro olha só o livro que Giliardo comprou o estocado o estocado este Q está se referindo a livro então onde tem Q você bota o livro então vai ficar o livro Giliardo comprou e eu já sei que a função sintática do livro será a função sintática do pronome relativo quem comprou? Giliardo é o sujeito dessa vez se Giliardo já apareceu o sujeito eu também já sei que o pronome relativo não pode ser sujeito então vou continuar Giliardo comprou o que? o livro qual é a função sintática do livro? objeto direto qual é a função sintática do que? objeto por aí vai e aí o pronome relativo pode ter várias outras funções sintáticas é bom lembrar também eu gosto de falar de aumentativo 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 por exemplo eu vou perguntando e você vai dizendo certo? aumentativo de homem homens a aumentativo aumentativo de porco porcão porcão é dentro é aumentativo de porco porcão aumentativo de menino meninão meninão muito bem aumentativo de Helena Helena pronto e aí pessoal aumentativo de que? de Helena? de Helena você bota aí como é que a gente vai passar foto aí? ela é não ah entendi muito bem galerinha antes de mais nada eu revi em um português zero novas turmas em que se dar o sábado sempre foi até bom você ressaltar isso aí em novembro nós temos iniciar-se a quatro turmas e quando surge a sua oportunidade da escola é muito bom para o aluno por quê? o aluno do sábado vem na semana da semana pode vir no sábado e você vai ter a grande oportunidade de assistir a muitas aulas de língua portuguesa ademais alunos e ex-alunos do Tiradentes terão 50% de desconto ganham o português do zero online comigo são mais de 100 vídeos e todo o material só o nosso material didático tem mais de duas mil questões comentadas o online está atualizadíssimo gravado agora não está nem com um dois meses que foi gravado o online é novíssimo todos os vídeos trazem o do professor Jaco Fumizeira não mais assim ruído trazem o vídeo já com a nova fase do professor Jaco Fumizeira inclusive hoje o público está apaixonado pela Fabiana Fabiana beijo também beijo apaixonado pelo Gordinho Gordinho está grande vai fazer um ano mês que vem um abração muito salgado Felipe você vai não me convide não para tu ver não me convide não para tu ver qual festa não tem palhaço tem que ter não poderia esquecer também que hoje 25 de setembro estamos usando novas turmas ruídas novas turmas o PM manhã, tarde, noite carimba que está oficializada oficializadíssimo inclusive na turma da noite e da tarde serei eu o professor guarda municipal manhã, tarde, noite de Fortaleza oficializada guarda municipal também de Eusébio também carimba manhã, tarde, noite oficializada resumo PM guarda municipal de Fortaleza e guarda municipal de Eusébio os três turnos manhã, tarde, noite estão oficializados isso significa que o Tira Dentes mais uma vez dá um banho na comprovência e olha pessoal só tenho um recado a dizer para vocês grandes conquistas começam aqui no norte vai ficar pronto a galera ou é que eu fico sozinho? vai ficar sozinho então pronto galerinha Ruivinho agora está indo olha, é o seguinte quero lembrar a todos vocês um beijo para todos vocês que me acompanham as professoras que estão acompanhando aí o meu canal todos já estão acompanhando o teu canal beijo para todos vocês todos os lugares aqui do nosso imenso Ceará de qualquer lugar do Brasil não poderia esquecer também Isamari mais uma nova seguidora do canal lá de São Paulo beijo para você obrigado pela grande indicação a galera também que me acompanha do grupo do Reggae que são mais de 600 mil pessoas do grupo só do Reggae beijo para as pedras também venham todos vocês também a galera que me acompanha também de Ituiutaba 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 Goiás deve ser ser mesmo a galera também de Aparecida de Goiânia a galera do Distrito Federal a galera também de Ceilândia Corna Fabriciano Patos de Minas Governador Maladares a galera de Exu Pernambuco Sem Atalhada a galera também de Salgueiro a galera também de Piripiri Alto Esterezinha que ele beijou todos vocês a galera de Açu Apodi Moçanó Alô Rio Grande do Norte Alô Paraíba João Pessoa Paraíba meu grande imenso carinho beijou no coração de todos vocês meu meu Vamberto tio Nelson Paraibano tia Hilda também tem o Nelsinho tem o Guilherme Paulinho Rizanda Sandrinha Andresa beijou todos vocês também tem o Ricardo beijou todos vocês essa família maravilhosa a qual serei sempre grato obrigado tio Nelson Paraibano muitos anos de vida sucesso para o senhor muitas conquistas triunfos e realizações e também não pode você mandar aquela imagina especial para a galera restaurante da Priscila esse almoço é maravilhoso Priscila aquele beijinho especial obrigado pelo carinho também para o tio também Fernando para a Bia aquele almoço caseiro delicioso feito todos os dias com uma alcança de educação e aquele suco maravilhoso também Mega Sigma e Design Mega Sigma e Design em Carlos Amaral também tem no Senna Amaral seu espaço de estética na Domingos olha para o Imperador fica lá naquele shopping e tem o lado de chancionamento gratuito também voltando a Mega Sigma e Design lá você pode personalizar camisas pode personalizar copos garrafas canecas como o Faozinho personalizar canecas dele lá o Lobo também personalizar canecas dele também lá vale a pena também lá também tem faz também camisas sublimadas também tem tintas também em geral vai lá Mega Sigma e Design que na Imperador com a Pedro Primeiro aqui próximo ao colégio da Dente Concurso aqui também e não poderia esquecer também mandar aquele beijão para quem vai também lá do colégio da Dente Concurso sede da Debrasil sede da minha Oliveira Paiva e mais uma vez olha só Star Motors Rausma que abração Deus abençoe você sua irmã e toda a sua família da Star Motors Carlos Eduardo Du galerinha fica ali na Cláudio Queiroz com a também tem a Cláudio Queiroz com a General Sampaio Star Motors vai lá tudo em acessório para motos também lá vai lá meu grande amigo Rausma Star Motors que abração e para finalizar Óticas Amaral meu amigo meu grande amigo também Mário e Geógina das Óticas Amaral lá no Shopping Rio McKennedy tem óculos tem lente tem armações tem alianças tem tudo lá vai lá visita lá Shopping Rio McKennedy as Óticas Amaral e também não pode esquecer meu amigo lá do ponto da ração a Lívia Mara de Andrade com a Goiás Ana Belavista que vai passar para o senhor e o senhor e o senhor muito obrigado pela dedicação e beijinho na manhã saudade preta manhã amo vocês meus irmãos também todos amam vocês também sobrinhos e sobrinhas vovó Teresa tia Cristian Antonieta tia Socorro todos meus tios tia Lúcio tia Assis meus irmãos os quais amo também saudade de vocês e me imagine que hoje descansa no céu e você que tem pai e tem mãe valorize enquanto vocês vocês os tem ao lado porque depois da morte o senhor estará a tristeza, a saudade e a dor que é incalculável que é irreparável que é insuportável por isso valorize hoje não é presente que vai fazer com que você valorize as pessoas é o respeito a consideração e a valorização a todos vocês que estudam para o concurso sabemos que essa batalha é uma batalha árdua duradoura mas também sabemos que os futuros do futuro serão os melhores para serem colhidos você vai ter a sua estabilidade a sua independência financeira e vai poder fazer viagens como concursado hoje você tipo vou mostrar para você vamos supor hoje você concursando é assim mas você concursado você vai estar simplesmente moto de chique com o penteado bem bonito assim todo bonitinho vai estar todo o relógiozão bonzão com o celularzinho vai estar fazendo viagem de avião para a Europa essa é a diferença concursando hoje você vai estar simplesmente gastando vai estar tirando seu tempo vai estar abrindo mão de muitas coisas mas concursada futuramente você vai poder fazer viagens e usufruir de tudo o que a vida tem que oferecer de melhor lembrando todos vocês quero desejar a todos vocês aquele beijão especial aquela que me acompanha sempre lá de de Franca São Paulo a galera também lá de Eriontaba Santa Quitéria alô 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 a galera de Fortinho Beberipe alô a galera de Parajuru Laistinho aquele beijão para todos vocês Aracatinho também um beijo o alô russas alô Rafaela Salgueiro Pernambuco beijão a galera também de russas também Rafaela também lá de de russas a galera de Moreira do Norte a galera de deixa eu ver quem mais Trairi a galera de São Benedito a irmã da Mames alô também para beijão para a Ilha Duarte seu esposo também a galera também que me acompanha lá de Itapajé alô Itapajé alô Quixadá Quixarabubinho Ronaldo Quixarabubinho Ronaldo Quixadá também meus amigos de Jacareira Quixadá também a galera também que me acompanha de Tapipoca alô também de Paracuru alô galera de Encaraí e também um beijo especial para a galera do Colégio Alguém Francisco filhão compartilhamos muito Júlio Jonas nunca amo vocês meus irmãos sobrinhos e famílias também mesmo tiradinhas que a gente começam aqui não esqueçam vocês professores futuros professores do estado como estados já ali posse nomeação tudo desejo a todos vocês uma prova maravilhosa que vocês consigam obter resultados maravilhosos e lembre-se você só precisa de uma vaga uma vaga é importante o da mental para você as demais não importa acontecerão você só quer uma então foco fé e perseverança e não esqueçam você tem que acreditar que você é capaz lembre-se no dia da sua prova ter controle emocional ter aquela dedicação verificar verificar o material de idade verificar também documentação tudo isso e chegar com antecedência para não perder o horário para não fazer com que todos os seus sonhos sejam no caso derrubados sejam acabados na entrada se você chegar atrasado então por isso desejo a todos vocês muita dedicação muita força de vontade que vocês estudem façam valer a pena cada segundo desse e vocês que estão no mini curso dependente de que não esteja em mini curso ou curso qualquer você que não acompanha sempre na rede social desejo a vocês uma ótima prova e que vocês consigam essa tão sonhada vaga no cargo público beleza então hashtag vem partir o dedo porque grandes conquistas começam aqui não esqueci de ninguém mais uma televação para a galera de Reino Taba meu grande amigo Lucas também a galera também de Guaracaba do Norte Santa Quitéria Canguidé Madalena boa viagem ah não pode esquecer manda a televação Francisco Bonfim Santa Bonfim A galera de Madalena Macaoca beijão 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 fui Fui!